É o Mandelão 019 que tá caralho Ela vê o moleque passando de moto a mil Olha o que ela faz Oi toque toque meu bem Toque 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 Uma puta de uma sentada É o terror da putaria DJ montanha Toque 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 meu bem DJ Chipoca tá DJ Chipoca tá Olha o DJ pobre RB Já não tiro na concorra DJ Chipoca tá Que uma puta de uma sentada Puta de uma sentada Puta de uma sentada Tantantantantantantantantante Desce, não vai Sobe que eu vou dar-lhe uma sarada Esse é o de montanha Que eu vou dar-lhe uma sarada Toca, 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 toca Eu vou galhar com asceradas Eu te roda a putaria, DJ montanha Toque, 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 meu bem DJ chipoca tá, DJ chipoca tá Aê, GZ Pobre RB, dá um tiro na pão porra GZ Pobre, tá ruim, bô Que uma puta de uma sentada Puta de puta de puta de puta de puta de uma sentada Puta de puta de puta de puta de uma sentada É o terror da putaria, DJ Montanha, hahaha, não tem jeito DJ Chipoca tá, DJ Chipoca tá Aê, DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência, dando tiro na concorrência